Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos em Pindamonhangaba e eu vou apresentar para vocês um apartamento nesse condomínio aqui maravilhoso, olha, condomínio top. Estamos aqui pertinho do centro, gente, bem pertinho mesmo. O apartamento, gente, fica no segundo andar, são só dois lances de escada. Um apartamento top com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, sacada com tela de proteção na sacada e nas janelas. Então é um apartamento que está prontinho, se você tem criança não tem problema nenhum, está tranquilo, tranquilo mesmo. Vamos entrar e conhecer tudo por dentro. Ok, pessoal, passamos aqui a entrada. Olha só que legal aqui, hein? É o condomínio residencial Palmeiras, no Parque das Palmeiras. Um prédio muito bom, muito bom mesmo, hein? Maravilhoso aqui, olha. É bastante espaço, né? Como vocês podem reparar. Vejam que tem as caixinhas de correio, né? Para todos, olha. Desse lado, desse lado aqui. Então é um condomínio pronto, preparado aqui, né? Bem arrumado. As vagas de garagem aqui, olha, para todos, né? Está certo? E a vaga de garagem para esse apartamento que eu vou divulgar é coberta. É a que fica aqui embaixo, gente, olha. Está vendo? Olha que legal, hein? Um apartamento muito bom. A entrada é com controle, né? Os portões tudo com controle. Você não se molha, aperta lá, entra, fecha, sem pegar chuva, né? Então, olha só que joia aqui, hein? Olha que maravilha, gente, olha. Está vendo? Um prédio muito bom aqui no Parque das Palmeiras, em Quinta Monhangaba. Quinta Monhangaba é uma cidade que está pertinho aqui de Taubaté, São José dos Campos. Fica no eixo Rio-São Paulo. Para quem não é daqui e não conhece, tá bom? Vamos subir, então, e mostrar o apartamento na íntegra para vocês, ok? Ok, pessoal. Então a gente vai entrar no apartamento. Vamos dar uma olhada por dentro. O apartamento é excelente, a localização, como eu falei para vocês, é top. Aqui o Parque das Palmeiras é pertinho do centro, o lugar é excelente, gente. Aqui é excelente, um bairro muito bom mesmo. O apartamento são dois dormitórios. Essa sala maravilhosa que vocês estão vendo aqui, olha. Tem ar-condicionado ali, tá vendo? Uma sacada muito boa. A tela é nova, tela de proteção, olha. Uma sacada legal, com a tela de proteção. Se você tem criança, não tem perigo, né? A tela é novinha, tá vendo? O ar-condicionado está aqui, olha. O bairro é muito bom, como vocês podem reparar. Casas excelentes aqui no entorno, né? Uma vista daqui para dentro da sala. Sala e cozinha, gente, olha só. Não dá para ficar mais claro por conta da energia. Não tem energia aqui, gente, tá bom? Porque o apartamento está vazio. Mas dá para ver perfeitamente. A cozinha tem gabinete, olha, na pia, tá vendo? Eu já vou aproveitar aqui e mostrar para vocês a área de serviço. Planejada, olha. Uma área de serviço muito boa. Planejada, olha só que legal. Armários aqui, olha. Tá vendo? Uma boa área de serviço aqui nesse apartamento, hein, gente? O apartamento tem 54 metros. Um ótimo apartamento, sem dúvida, né? Vamos entrando aqui para a gente olhar os quartos, gente. Olha, é grande aqui, hein? Um apartamento muito bom. Em estado de novo, né? Esse é o primeiro dormitório. Tem um bom tamanho. O segundo dormitório é um maior, bem maior. Olha só que legal. Tela de proteção nas janelas, né? Vou chegar mais perto para vocês repararem, olha. Tela de proteção nas janelas. Aqui é o primeiro dormitório. Dormitório bom, de bom tamanho. À frente tem um banheiro. O banheiro está prontinho, gente, olha. Com box, gabinete aqui, tá vendo? Espelho, olha. Tem um armário aqui também, um pequeno armário, olha. Prontinho, né? Tudo certinho aqui para você, olha. E o segundo dormitório, né? Esse dormitório realmente é bem grande mesmo, hein? Olha só o tamanho dele, gente. Olha que dormitório enorme aqui, olha. Esse aqui eu diria que é uma vez e meio, né? O tamanho do primeiro que eu mostrei para vocês, olha. Grandão, hein? Olha que maravilha aqui, olha. Um excelente dormitório, um excelente apartamento, né, gente? Aqui são dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, a sacada, né? Esses móveis planejados que a gente acabou de olhar, tela de proteção, né? Tá certo? O portão é eletrônico. Tem uma vaga de garagem. Olha só que quarto bonito aqui, hein, gente? Uma vaga de garagem. A vaga de garagem é coberta, gente. O gás é encanado, a água. O gás e a água, incluso no condomínio. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Obrigado.